Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a esse novo encontro do evento Apes em Construção, os 90 anos de Augusto Boal. A mesa de hoje, a quarta mesa desse encontro, vai girar em torno de questões e precisantes da prática teatral do Augusto Boal. E eu acho que esse tema é norteador de um campo de estudo bastante interessante, porque dá conta de aprender esse processo de forma dialética. Ou seja, o teatro épico do Boal, se é que a gente pode chamar assim, ele é parte de um processo de trabalho e não necessariamente de uma apropriação mecânica dos escritos e das peças do Brecht. E eu tenho a sorte e a felicidade de contar com pesquisadores, professores e estudiosos de Boal extremamente valiosos para essa nossa mesa de hoje. O professor Alexandre Flory, de cujos textos eu sou uma ávida leitora. A mescla Karina Buller, que eu tenho a honra de ter como colega no GTPol. E o professor Anderson Zanetti, que eu conheci já há alguns anos, não vou precisar quantos para não denunciar a idade, mas em uma das jornadas internacionais de teatro da oprimida universidade no Rio de Janeiro, quando elas ainda eram feitas no Rio de Janeiro. É uma honra tê-los aqui, eu queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer a participação dos ouvintes, lembrar que a gente tem no chat que vocês podem enviar perguntas, dedicaremos os 30 minutos finais a esse debate com o público e passar a palavra para o Ayaldo Koppik. Obrigada. Eu acho que a conexão do Ayaldo caiu. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar a Karina para vocês. Então, a Karina Buller de Mello é doutoranda em estudos literários pela Universidade Estadual de Maringá, na linha de pesquisa literatura e historicidade. Atua como professora de literatura e língua portuguesa no ensino básico. É membro, desde 2009, do Grupo de Pesquisa em Crítica Literária Materialista da Universidade Estadual de Maringá e, mais recentemente, do Grupo de Pesquisa em Teatro Político GTPOL-USP. Em sua dissertação de mestrado, defendida em 2016 e intitulada Boal em Três Tempos no Arena, Texto, Cena, Crítica e Teoria, estudou o teatro de arena a partir da perspectiva artística, teórica e crítica de Augusto Boal. Está com você a palavra, Karina. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Patrícia. Boa noite a todos, todas. Gostaria de agradecer, então, o convite feito pela Patrícia para participar dessa mesa. É um imenso prazer e responsabilidade dividir esse espaço com pessoas que eu admiro tanto. O Alexandre, meu orientador, o Anderson. Então, estou muito feliz. Também gostaria de parabenizá-la, né, por idealizar esse encontro. Tenho acompanhado toda a sua dedicação em cada detalhe. Desde o convite aos convidados, passando pela composição da mesa, escolha do título, até questões mais burocráticas, tecnológicas, enfim. Muito feliz em poder romper as barreiras desse enquadramento, né, e estar construindo espaços de diálogos contigo e com integrantes do GTPOL. Pessoas que admiro muito também, parabéns a todos, todas as falas estão inspiradoras. Bom, nessa apresentação, eu pretendo me deter na proposta do título para a mesa, pensando na parática dramatúrgica de Augusto Boal. Mais especificamente, me detendo na peça Revolução da América do Sul. O que eu vou dizer aqui também é parte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. Por isso, eu já peço desculpas adiantadas, caso o texto esteja um pouco truncado, ou haja equívocos. Espero contribuir com o debate. Algo que salta aos olhos de qualquer pessoa que investiga a trajetória artística e crítica e teórica de Augusto Boal, e eu tive a oportunidade de, no mestrado, acompanhar o começo da sua atuação na Arena, é o seu trânsito por diferentes espaços e perspectivas, de modo que chama a atenção as suas constantes reformulações no campo da estética e do fazer teatral. Como vimos nas apresentações brilhantes que por aqui passaram, hoje cedo mesmo, ainda jovem, o Boal atuou como dramaturgo, diretor, ensaísta, foi responsável pela criação do laboratório de interpretação, seminário de dramaturgia. Em cada um desses movimentos, era capaz de se colocar e ver o todo emergir dessas experiências. Além disso, o próprio grupo de teatro de Arena passou por diversas modificações naquele período. Sempre inquieto, Boal reformulava as dinâmicas de acordo com a realidade, atento ao contexto material e histórico em que estava inserido. Isso implicou diretamente, naquele contexto específico dos anos 60, em reformulações no modo e nos meios de produção do teatro feito no Brasil, bem como nos questionamentos sobre a função social do teatro. Boal mantinha uma atitude radical e dialética em seu campo de atuação, construindo ao mesmo tempo a negação da arte hegemônica e a construção de uma autonomia estética com base na produção coletiva. Como disse o Julián ontem, na abertura do evento, Augusto Boal praticou a política da desidentificação em sua atuação, deslocando-se do sistema das artes, da instituição do teatro e da função de diretor. E só por esse deslocamento consciente, teve condições de questionar o imaginário dominante sobre os meios de produção e possibilitar a criação de um novo imaginário com novas formas de produção. Logo, esses deslocamentos contínuos não impediram uma atitude totalizante por parte do dramaturgo. Seu senso de mobilidade não prejudicava a parada, o movimento de refluxo e o estabelecimento de sínteses, de modo que, como um bom dialético, ele não se furtava ao distanciamento, à autocrítica e à autorreferencialidade poética, mas não em uma atitude que se esgotasse nele próprio, narcissisticamente, mas colocando-a em relação com o mundo em um movimento de tensão renovada. Atribuímos essa agitação não apenas a um elemento da personalidade do artista, mas, e principalmente, a certa intuição básica da cultura brasileira e sua originalidade, ou, em outros termos, aproximando-nos de Paulo Arantes, do professor Paulo Arantes, a um certo sentimento de país, cujas desarmonias e discordâncias entre o processo cultural cognitivo e a evolução social histórica deságuem uma sensação de dualidade presente na mentalidade periférica, submetida aos convívios de ideias progressistas e liberais em um chão histórico pouco favorável para sua formulação. É importante dizer que é o próprio Boal quem nos dá pistas desse sentimento como experiência em suas memórias imaginadas, quando ele recorre às obras de Shakespeare e de Cervantes para expressar a sua própria condição inserida em dinâmicas periféricas. Marcado pela dialética entre o não ser e o ser outro, para usar os termos do Paulo Emílio Salles Gomes, que é recuperado por toda uma tradição da crítica materialista, Augusto Boal identificava como um dado comum materializado na obra dos dois escritores, Cervantes e Shakespeare, a experiência de se viver ao mesmo tempo num mundo de características feudais, mas determinado pela emergência de valores burgueses, ou, nos termos dele próprio, abre aspas, num processo de lenta passagem do feudalismo para as sociedades burguesas, fecha aspas, transformando esse sentimento em essência de suas obras. A personagem Hamlet e Don Quixote, constituídas de valores arcaicos, são confrontadas imediatamente por exigências e virtudes modernas, sendo que para Boal, abre aspas novamente, Hamlet não é ser ou não ser, é ser e não ser. Hamlet é os dois, o pai e o tio, a morte e a vida, e só não sabe ser ele próprio, sou especialista nessa dicotomia, fecha aspas, termina Boal. Talvez seja a consciência aguda desse entrelugar, dessa dualidade, a guia para a compreensão da obra e da atitude artística do dramaturgo, já que fica desenhado nessas comparações a busca por um ponto de vista próprio, ainda que impossível, porque não dissociado do outro. Para compreender essa relação, essa comparação, estabelecida por ele, que eu acho bastante produtiva para entender todos esses contornos, é preciso localizar a obra de Augusto Boal em um momento histórico específico. E a professora Maria Elisa Sevasco, ontem nos deu notícias desse contexto e de toda a experiência e sentimento de ser jovem nesse contexto em que se acreditava na possibilidade de abertura da sociedade. O momento era de promessas de progresso e de integração nacional. Por exemplo, havia a construção de articulações promissoras entre as ligas componesas e o movimento operário, e de engajamento em formas culturais contra-hegemônicas. Basta ver a própria atuação do ARENA ou do CPC naquele contexto. Condições dessas que foram aniquiladas pelo golpe de 64. Esse tipo de organização das forças reacionárias que operam a sociedade brasileira e que determinam o seu fluxo apontam para um ritmo fundamental da nossa formação, marcada pela herança colonial, relançada em momentos de avanço, ainda que avanços subterrâneos. São movimentos que se repetem ciclicamente, provocando a desagregação dos projetos de integração da nação, sem interferir nos avanços do progresso, que emergem dessa mesma situação de violência e exploração do trabalho. A crítica vem denominando esses ciclos como momentos de modernização conservadora, regidos por transformações processadas por meio do atraso e não apesar dele. As ideias liberais que regem transformam a dinâmica mundial não chegam a configurar mudanças em nosso cenário econômico, embora figurem no discurso de certa elite, que, por outras vias, projeta toda a sua violência para a manutenção de seus privilégios, que, quanto mais exclusivos, ainda mais desejados, nasce daí a nossa incapacidade para a democracia e para a liberdade, já que, como colonizados, não nos organizamos politicamente por conquistas democráticas e ficamos em uma situação de subjugados do Estado, organizado, com certa elite do país, e sobre regência de fora, como veremos em Revolução da América do Sul, e eu começo a me aproximar dela até por sua atualidade gritante. Então, só para fechar o argumento trazido até aqui, o que quisemos explicitar é como essa sensação de um intenso movimento entre fluxo e refluxo presente na obra e no pensamento teatral de Augusto Boal tem relação com essa sensação de deslocamento entre ser e não ser que aparece em suas memórias, não como dúvida existencial, mas como reconhecimento de seu espaço e tempo, que, por sua vez, lança um olhar decisivo para a compreensão de outros tempos e espaços e do movimento geral do sistema de produção capitalista. É nesse turbilhão que nasce Revolução na América do Sul, que figura como síntese das experiências teatrais realizadas no Arena e por Boal, e suas práticas e atuações, funcionando como catalisadora de todo o processo em andamento. Essa peça nos interessa aqui e para a pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, menos pela representação de uma conjuntura específica das condições a que a classe trabalhadora estava submetida na década de 60, e mais pela representação implacável do jogo de poder capaz de expor um quadro da cultura política do país que ultrapassem muito aquela conjuntura específica e acaba lançando luz à nossa formação social. São períodos históricos que trazem consigo, como procuramos demonstrar, e com base nos estudos do professor Antônio Pasta, formas limites de expressão que se reiteram por meio de imagens, categorias e estruturas que se concentram e se repõem na literatura nacional, formando assim uma lógica de base na qual procuramos ver uma tradição também do teatro brasileiro. Daqui a pouco, quando eu entrar um pouco mais adentro na peça Revolução da América do Sul, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil ou um pouco mais compreensível esses elementos que eu tenho tentado demonstrar aqui, essas estruturas, que são estruturas que servem como expressão concentrada do nosso processo de formação, em chave negativa, marcada pela supressão à aniquilação do sujeito. Durante o mestrado, eu cheguei a passar com a Revolução da América do Sul. No entanto, naquele momento, o meu objetivo é ficar concentrado em tentar entender as influências do dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, na obra de Boal, observando as contribuições daquele e de sua cena época para o pensamento teatral que se desenvolvia na Arena. Um movimento que provavelmente é bastante importante que me orientou naquela pesquisa. No entanto, no momento atual da pesquisa, vejo que mais produtivo do que estabelecer essas relações e influências é notar como cada um, estimulado por suas próprias condições históricas e atento à sua tradição estética, recorre ao épico a partir de sua experiência de país. Mais ou menos isso que a Patrícia anunciava no começo dessa mesa. O professor Pasta até chega a apontar para a conexão desses dois contextos por meio de afinidades eletivas, que se dão pelas circunstâncias comuns do desenvolvimento histórico de cada um. circunstâncias que acabaram por determinar o ponto de vista do escritor e do seu projeto estético. Essas que eu falava ali em cima, mas que não custa relembrar, o processo de modernização conservadora de contra-revolução que resulta na aniquilação do sujeito histórico, incapaz de lutar por seus direitos, inserido em uma grande roda viva conduzida pelo sistema, para lembrar de Chico Buarque. Diante dessas condições, parecia soar falso aos dramaturgos a construção de cenas com a presença de indivíduos conscientes de seus direitos e deveres, prontos para, por meio do diálogo dramático, defender suas ideias, mas, para além disso, para eles, para esses dramaturgos, tornava-se urgente desmascarar os modos de opressão que enredavam os sujeitos em certas teias ideológicas. A estrutura formal da peça coloca o espectador a se movimentar em torno da cena, para perceber as determinações sociais presentes nas atitudes dos indivíduos. O uso dos títulos, por exemplo, em cada cena de Revolução da América do Sul, é bastante didático nesse sentido. Em Revolução, acompanhamos ao longo de 15 cenas o definhamento da personagem José da Silva, submetido ao mecanismo de opressão, exploração e consumo, e é desse lugar de supressão, submissão e morte que a peça é contada. É esse o ponto de vista que nos interessa, por deixar entrever uma estrutura simbólica profunda presente na obra. Estrutura que falávamos agora, engendrada no núcleo mais essencial da matéria histórica brasileira. O ponto de vista da morte e a anulação da consciência são condições materializadas na peça por imagens como a da própria morte, da agonia, do delírio, do definhamento físico pelo qual passa José da Silva. Interessa ver como essa estrutura de formação supressiva desenvolvida pelo professor Pasta modela as três instâncias principais da peça, o sujeito individual, a forma, a peça e a história nela incorporada. Zé da Silva é a personagem central da peça que figura em todos os fragmentos que a compõem, no entanto, através da aparente linearidade presente no desenvolvimento de sua trajetória, que tem como motor dramático a fome, o que temos realmente é a sua negação, já que a cada nova cena o personagem permanece a mesma. A ela é negada qualquer progressão dramática, como se todo o grau de conhecimento que José da Silva pudesse adquirir em uma cena, ainda que atripalhado ou confuso, lhe fosse anulado na cena seguinte, em uma estrutura de eterno retorno ao mesmo, que representa o processo de formação pela ruína, regido pelo signo da morte. A peça revela uma trajetória mortuária em sua estrutura, que não surge como pesar ou dor, mas como condição própria da situação e forças a que a personagem é submetida. Essa questão mortuária se prolonga em outras dramaturgias desse mesmo contexto e de outros contextos, e que procuramos desenvolver isso melhor na minha pesquisa, mas só para a gente pensar, a gente tem Benedito Silva, a gente tem Terra em Transe, o Abelardo, o Rei da Vela, que são representantes, o Abelardo, por exemplo, como representante do capital, ele não se importa em morrer, porque o que tem que ficar, o sistema é que tem que ficar de pé, no caso. O Benedito, ele fala isso, é para o bem da nação, eu morro. Não são mortes choradas, que gera sofrimento ou qualquer coisa do tipo. Todos esses materiais têm sua base no narrador póstumo de memórias póstumas de Brascubas. A síntese pela morte é negativa, porque nos devolve a situação inicial da qual a personagem nunca saiu verdadeiramente. Tem um traço temporal aqui também muito forte, que é aquele que a professora Sevasco lembrou ontem, citando o Schwartz, o tempo passou e não passou. Pois bem, se a personagem não chega a se constituir com uma autonomia, com consciência de seus atos, mas pelo contrário, a cada nova cena temos uma personagem que vai se decompondo em agonia e fome, não podemos dizer que estamos diante de uma peça dramática bem acabada. Se o Arena já caminhava no sentido de trazer para a cena o conteúdo social pressionando a forma dramática por meio de eles não usam o plectai, em Revolução na América do Sul, essa forma é esgarçada e a nossa formação histórica materializada pelas opções formais da peça. José da Silva não é marcada psicologicamente, como seria de se esperar numa peça em que tem um pivô tão poderoso quanto ele. Pelo contrário, estamos diante de uma personagem objetificada que circula como mercadoria em cena, lançada de cá para lá sem consciência do seu lugar e consumida por todos. Primeiro, pelo seu companheiro Zequinha e suas ideias de revolução que são cooptadas na peça e que o traem. depois pelo anjo, representante do capital estrangeiro que o explora em troca da acumulação de riquezas. Em seguida, pelos líderes de governo que o negligenciam enquanto sujeito, mas que o tomam necessário quanto voto válido. O funcionamento é muito didático ao se aproximar de uma metáfora chapliniana em que a personagem é submetida a um mecanismo alienante de exploração. Há uma impulsiva perspectiva de José da Silva sobre o seu lugar, já que se desenvolve meia ritmos inconciliáveis. Ele tem fome, acredita na revolução de seu amigo e aplaude aos governantes ao mesmo tempo. Embora a peça seja construída por meio de diálogos, eles não são de ordem subjetiva convencional. E recentemente teve uma adaptação feita no Rio de Janeiro pelo Elton Fagner que chamou atenção à opção da organização cênica pelo grupo. Tem um momento em que o José da Silva vai pedir aumento para o patrão. E eu acho que essa cena ilustra um pouco o que eu venho trazendo. O pedido e a adaptação feita pelo grupo. O pedido é ridicularizado pela linguagem do trabalhador que se expressa de modo submisso na intenção de agradar o outro anulando a si próprio e o seu direito. O meu patrãozinho por favorzinho teria um aumentozinho. Então ele vai se colocando nessa posição de submissão. Na cena o grupo ele não dá materialidade para o patrão que apenas passa pelo palco metaforizado por um cabide com um terno instaurando uma luz e um som assim com um ar quase metafísico. Na peça de Boal não na adaptação que eu vi mas na peça de Boal essa cena termina com seguranças arrancando José da sala por meio da força e da violência e ele também na rubrica fala em luzes um pouco mais fechadas dando esse ar em torno do patrão. Não há espaço para diálogo de ordem subjetiva e para o conflito a personagem está pedindo o aumento o patrão então vai dialogar vai entrar em conflito não tem nada disso nessa cena não tem conflito de ordem subjetiva indefesa consciente de uma situação e a cena ela vai se interromper pela força mesmo para além disso essa opção por não dar materialidade ao patrão parte de escolhas do grupo por entender que este também configura como autônomo autômato do capital estrangeiro o dominante dominado na sequência dessa cena temos o anúncio do aumento do salário mínimo em 10 reais na atualização do grupo a próxima cena é a da feira quando o protagonista tenta comprar qualquer coisa para não morrer de fome no entanto a mercadoria também sobe de modo que há uma aparente explicação de que há um aumento em cadeia nos preços do alimento onde se descobre no filho recém-nascido de José da Silva a responsabilidade pela desestabilização das finanças do país trata-se de uma ironia formal em que o resultado faz ver a falsidade do discurso que até hoje tem força de verdade o problema do país o problema do país são os direitos trabalhistas por isso precisam ser retirados a peça por sua ironia desmascar as ideologias que operam com a finalidade de naturalizar os mecanismos do mercado logo a concepção de tempo e história presente na peça é marcada pelo andamento da contra-revolução por sua localização caricata José está condicionado a um movimento de má infinidade em que nada se desenvolve ele não age pelo contrário é agido em uma articulação temporal que não reconhece a distância entre passado e presente e que por essas vias faz uma remissão ao próprio ritmo da nossa formação histórica é como se em determinado momento histórico inclusive no que a peça é escrita houvesse um tímido processo de emancipação política em curso interrompido pela herança colonial que sem pedir passagem se impõe com toda a sua força de concentração há personagens que aparecem de certo modo sem pedir licença interrompendo a cena o patrão o repórter o líder ele se impõe como representantes da elite que não respeitam nada eles funcionam expondo caprichosamente seus pontos de vista seus pressupostos não escondem seus lugares de fala que afinal não é preciso esconder a ideologia de primeiro grau da que fala Schwartz pede uma página humanizadora mas aqui no Brasil que tudo funciona como farsa nada precisa ser escondido estaríamos no campo da desfaçatez de Bras Cubas? ou seja essas invasões da cena aparecem na peça como conduta da classe dominante e dão expressão ao conjunto deixando entrever as grandes linhas de uma estrutura social são poses próprias da elite que não tem a pretensão de ocultar ou enganar algo afinal é de se admirar o seu descaramento bom e agora eu vou fechando né por esses caminhos vemos como a peça Revolução na América do Sul é forte em desmascarar os efeitos da modernização conservadora no país e nesse sentido o título pode ser e não ser lido como ironia já que tanto pela postura dialética do dramaturgo como pelas mudanças que ele e seus companheiros desenvolveram no meio de produção do teatro brasileiro podemos ver na dramaturgia da peça um movimento de resistência e de luta Boal termina a sua peça aqui acaba a revolução lá fora começa a vida e a vida é compreender ir de embora e de viver obrigada Patrícia eu não sei se sou eu que sigo porque minha internet é maravilhosa mas na hora que a gente foi começar ela resolveu deixar na mão não sei qual é o fundo disso pode seguir aí Aldo pode seguir então boa noite desculpem o atraso obrigado Karina não sei se a Patrícia já leu as bios também dos membros aqui da mesa eu li a da Karina a da Karina pronto então agora eu vou apresentar que situação agora eu vou apresentar o professor Alexandre Flory doutor em literatura alemã pela Universidade de São Paulo com tese sobre a obra do austríaco Thomas Berrar desde 2008 atua como professor de graduação e pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá na área de literatura brasileira e teoria literária especialmente no campo dos estudos teatrais professor é membro do GT da Ampol Dramaturgia e Teatro tendo participado de sua coordenação entre 2012 e 2016 além de publicar artigos em diversas revistas e capítulos de livros ele também organizou os livros Teatro e Intermedialidade e Dramaturgia e Teatro a cena contemporânea também atua como editor da revista Acta Cientiário acho que é isso Language and Culture então professor Alexandre fique à vontade muito obrigado vocês me ouvem bem não? sim sim vou começar aqui para marcar o tempo primeiro lugar eu queria agradecer demais o convite da Patrícia como coordenadora do evento para participar dessa mesa bem como ao GT Paul e o Instituto Augusto Boal acho que estão fazendo uma parceria e de estar aqui com a Karine e com o Anderson falando com a mediação do Ayaldo é um prazer enorme reencontrá-los encontrá-los e estarmos todos juntos inclusive queria agradecer as pessoas que estão assistindo alguns amigos pessoas queridas também em segundo lugar eu queria dizer que minha fala também se deterá em Revolução na América do Sul como um momento chave para o processo de epicisação dialética por assim dizer no contexto do laboratório de interpretação do seminário de dramaturgia das novas dinâmicas de produção tanto de Revolução como também de Mutirão e Novo Sol por exemplo naquele momento ali dos anos 60 além do interesse por novos públicos movimentos sociais outros espaços de representação etc quer dizer um momento muito interessante para se estudar as apropriações e precisantes digamos assim de algum modo já podemos demarcar aqui as bases para uma crítica da instituição arte se pensarmos numa estrutura de mercado bem azeitada com funções bem definidas e um discurso estabelecido já se começa a questionar de alguma maneira o Arena já fala como grupo talvez antes da série Arena Conta é um momento chave também pelo clima pré-golpe que a Karina chamou na esteira da Enade Contra Revolucionário em que há espaço para interações das mais produtivas o título da mesa eu queria começar por aí achei muito apropriado também para pensarmos sobre Boal sobre o Brasil de então sobre o teatro épico dialético assim com hífen isso porque a expressão teatro épico vem perdendo muito do seu caráter materialista aliás era bom ler o título né então da dessa mesa a dialética como motor para a epicização relações entre teatro e sociedade na prática de Augusto Boal a questão da dialética como motor para a epicização como eu estava dizendo a expressão teatro épico vem perdendo muito do seu caráter materialista ao se tornar absorvida pelas práticas do teatro burguês voltado majoritariamente para o abastecimento do mercado ele se torna então técnica vazia mera acumulação de clichês envolvidos com um abstrato efeito de distanciamento o que faz do teatro épico e dos processos de epicização quando domesticados não falarem mais de opressão de luta de classes a partir de uma dialética que expõe as contradições sociais e estéticas de um determinado momento tal daí se tornaram inócuas essas técnicas ineficazes para qualquer percurso emancipatório esse o perigo do clássico e o teatro épico se tornou um clássico de alguma forma quando no entanto se marca que a dialética é o motor do processo de epicização vê-se que é preciso lutar contra a sua aniquilação pela neutralização de uma técnica usada com fim em si mesma Robert Schwartz diz deste e de outros perigos em seu excelente altos e baixos da atualidade de Brecht é um ensaio que está nos sequências brasileiras que vale como uma espécie de antídoto contra a inoculação desse veneno antidialético imagino que não esteja longe do espírito em que a Iná Camargo Costa intitula um seu livro recente de Nenhuma Lágrima dois pontos o interesse que vem agora teatro épico em perspectiva dialética não basta mais ser teatro épico esse rótulo precisa também ser perspectivado e Boal é um caso excelente para esse deslocamento crítico do conceito porque seu épico nunca gira em falso há sempre o peso e a voz da história a contrapelo que se insurge contra estruturas consolidadas da arte e da vida social essa perspectiva anima todo seu trabalho de escrita direção conceituação de prática Boal é dialético até mesmo pelo fato de que quanto mais estudamos sua obra mais estamos tentados a ver nele não um indivíduo genial mas um homem de grupo que acende coletivos uma fagulha crítica que se compreende como parte no processo parte no sentido de ponto de partida e também de ser parte de muitos essa é uma das primeiras manifestações de sua dialética que seu nome faz pensar em coletivo em movimento em vozes as mais variadas de lugares diversos agora passo uma espécie de introdução as considerações sobre Revolução na América do Sul Revolução na América do Sul é um lugar por excelência do cruzamento das questões trazidas até agora há várias portas de entrada para essa peça a Karina abordou algumas possibilidades das mais instigantes eu vou puxar outros fios como sabemos são 15 cenas com enorme independência fragmentos estéticos com um mosaico da conjuntura na qual se inserem o operário Zé da Silva não há estrutura dramática na peça propriamente dita Zé da Silva não entra em conflito com os outros personagens mas com a estrutura e a operação do capitalismo brasileira naquelas quadras um momento em que no horizonte se via muitas possibilidades de desdobramento a partir de reformas pressionadas por movimentos sociais organizados na peça estamos diante da dinâmica perniciosa de uma modernização vertiginosa que mantém intactas relações sociais que atravessam nossa formação social desde a colônia um assunto que a Karina acabou de discutir também as mudanças econômicas e políticas daí a supressão do que havia são radicais em torno de um eixo de exploração descabida que se mantém igual a si mesmo favorecendo as mesmas elites e sua ganância e arrogância muda o discurso mas não a violência e como a Karina bem disse sem qualquer necessidade de escondê-la se quisermos estamos diante de mais uma formalização estética das ideias fora do lugar do Schwartz e o que interessa de fato é o mergulho na peça então para tentar compreender como isso se dá uma das maneiras de estudar essa peça que eu tenho começado a estudar na verdade já faz algum tempo mas ainda nunca tinha sentado para desenvolver e tentei fazer agora brevemente como esboço então ainda é um trabalho em processo inicial então retorno uma das maneiras de estudar então de entrar por essa peça seria analisar internamente alguns momentos em que formas cômicas do século 19 e 20 são trazidos para a tessitura da mesma não se trata de apropriações diretas no sentido de leituras prévias de obras específicas aqui mas de um modo mais profundo de mediação que se dá pelo acúmulo crítico em formas mais ou menos consagradas de nosso teatro digo mais ou menos porque em se tratando de teatro é difícil cravar que há formas e gêneros sobretudo cômicos consagrados mas há evidentemente uma espécie de linhagem de formas cômicas rebaixadas que atravessam essa peça do Boal as apropriações são tanto da matéria estética pregressa quanto da redução estrutural de uma formação estética análoga mesmo que eu mencione portanto agora a partir de agora peças específicas não quero com isso dizer que são leituras diretas retomo ou citações literais na peça do Boal pelo contrário são revisitações críticas à luz da matéria social quente daquela conjuntura em que rompem essas outras materializações sedimentações da matéria social em formas reconhecíveis embora pouco estudadas de nosso teatro são linhas de força de grande alcance quando as vemos emergirem na peça estruturas profundas podemos dizer atualizações de nossa miséria secular como a Karina já mencionou a expressão não custa repetir afinidades eletivas que a seguir a dicção de Benjamin não se deve medir cronologicamente com a régua do relógio mas como momentos em que presentes saturados de tensões ganham expressão literária há um interesse genuíno em tratar de questões brasileiras no caso da peça então revolução na América do Sul mas fugindo do registro realista foge-se de qualquer idealização seja das perspectivas da revolução mostrando a cooptação dos de baixo o discurso interessado dos políticos o humano sob a forma mercadoria tudo isso aparece em chave antiimperialista mas não nacionalista no sentido patriótico populista a paródia o tipo a alegoria e a caricatura são expedientes muito usados nessa peça não há interesse em criar uma psicologia profunda daí tudo acontecer de afogadilho José da Silva está o tempo todo enredado em discursos que o oprimem e o exploram e cabe a nós entender por trás de cada caricatura com traços rápidos e certeiros o que está em jogo cito Magaldi abre aspas se a hipérbole funciona como lente de aumento para se distinguir melhor uma situação não há por que descartá-la realisticamente não se aceitaria que o operário desconheça o que é sobremesa e tem um filho todas as semanas o exagero caricatual acentua o traço de verdade implícita na história o drama encorreria no risco de tornar piegas a narrativa a comédia a farsa deslavada o riso circense o quase esquete de revista dão ao texto poder corrosivo incomum de efeito muito mais seguro sobre a sensibilidade da plateia fecha aspas é um prefácio Retratos do Brasil do Magaldi me interessa sobretudo uma frase que eu falei agora há pouco da citação que diz assim o exagero caricatural acentua o traço de verdade implícita na história penso que esse exagero caricatural é tensionado dialeticamente pelo drama pela forma do drama que justamente o Magaldi acabou de dizer que não é o registro dessa peça mas ela atravessa de alguma forma a peça talvez pela tragédia anunciada pelo tema pelo assunto a fome a falta de consciência o abuso a objetificação o desprezo as articulações da elite política e econômica para que tudo se mantenha como está voltaremos a isso mas já adianto não penso que se trate da farsa que aniquila o drama antes qualifica e expressa esse drama a seriedade dos assuntos ante a forma da farsa gera também tensão entre forma e conteúdo não é uma farsa sobre amantes traídos ou sobre as aventuras de alguns espertalhões mas uma farsa sobre a fome a falta de consciência o abuso de alguma maneira isso se liga à tradição crítica de nossa comédia de costumes a começar por Martins Pena em Os Dois ou Inglês Maquinista uma farsa rasgada a partir da perspectiva de uma família rica no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX um dos eixos mais importantes em que se sustenta a peça é a representação da escravidão essa não se dá apenas no nível dos assuntos do tema mas se arvora a forma os escravizados que são os que trabalham e tudo fazem estão sempre à margem nessa peça do Martins Pena os escravizados são negociados são ganhos por Clemência que é chefe da família apanham fora de cena vendem manauês vão buscar os vestidos carregam as crianças enquanto em cena eu disse que eles inclusive apanham e apanham fora de cena porque enquanto eles apanham fora de cena se mantém as aparências da civilização burguesa diante do público os amigos que a visitam ouvem os barulhos da violência não são personagens no sentido dramático esses escravizados mas rodeiam tanto a cena em seus afazeres e também por serem alvo de violência que acabam assomando ao primeiro plano de análise da peça pelas franjas porém eles não são motivo de riso nessa farsa o que difere de tudo mais nela não há contraponto cômico nem cenas cômicas nem nada engraçado com eles nessa comédia em que nada mais fica de pé é um argumento inclusive que a Vilma Areas desenvolveu e publicou num ensaio relativamente recente ora a tensão entre esse núcleo fora do lugar e as situações cômicas que marcam o ritmo alucinante da peça que tem muitas peripécias reconhecimentos esconderijos brigas de porrada ataques a honra alheia etc essa tensão se configura como um dos núcleos dialéticos que estruturam a peça e são parte da sua força inclusive de expressão dessa realidade desse teor de verdade digamos assim da peça há nesse sentido uma relação dessa perspectiva com a de revolução na América do Sul aqui também na revolução os temas quase nada tem de cômicos por si só fome morte desilusão inconsciência exploração a reprodução ad náuseam dessa dinâmica ele morre e os políticos correm atrás de outros eleitores no caso coveiro tudo isso tensiona a farsa que acompanhamos daí ser um acerto na encenação já mencionada pela Karina de revolução na América do Sul dirigida pelo Wellington Fagner que haja cenas com forte aceno dramático que nos retiram da mesmice da nota única da farsa não se trata a meu ver de uma mera idiosincrasia dessa encenação em questão mas de uma necessidade da própria dramaturgia trazer essa contradição para primeiro plano porém se em Martins Pena os escravizados estão presentes e eloquentes em sua ausência como protagonistas aqui temos um protagonista completamente esvaziado em primeiro plano jogado de um lado para outro como um boneco desarticulado e acompanhamos em várias cenas a reposição em outra chave de um vazio formativo de perspectivas inclusive vazio de perspectivas para quem quiser ver claro ele tem graça o Zé da Silva mas também não tem graça nenhuma a tal da dialética entre o não ser porque ele não está formado e o ser outro ele está sempre se sujeitando mencionado pela Karina ganha materialidade indo para a segunda metade do século XIX eu fiz uma coisa um pouco estruturadinha assim essa peça fragmentada com 15 cenas quase independentes sem continuidade de conflitos entre os subjetivos que já foi dito atravessada por personagens tipo em chave farcesca forma um mosaico do processo de anulação que gira em torno do Zé da Silva esse operário explorado até o limite a quem acompanhamos em sua luta em glória lembrar que ele não aprende com seus malogros o que também é interessante porque a gente se lembra já que estou fazendo aqui esse exercício de tentar fazer uma relação formal com o século XIX nesse momento como Leonardo Pataca de Memórias de um Sargento de Milícias quando estudado pelo Cândido no Dialética da Malandrage não aprende tudo que quer é comer diferente de Pataca que acaba com várias heranças e rico apesar de seu caráter esvaziado nosso anti-herói Zé da Silva fica na mesma e morre quem se organiza são sempre os representantes da elite do status quo na cena 1 mesmo o líder depois de anunciar o aumento do salário mínimo diz que não se pode falar em revolução agora que teve aumento embora tudo gire em torno do Zé da Silva ele não é ativo nessas relações mas a Karina acabou de mencionar ele quase não age ele acompanha quase se poderia dizer que ele é um compadre de uma revista de ano às avessas esse é o meu segundo ponto quem eram esses personagens o compadre e a comadre de uma revista de ano ao contrário de um rezoné realista que reproduzia a moral burguesa da época como Eduardo de O Demônio Familiar do Alencar na revista de ano havia essa espécie de narrador ou articulador entre as cenas episódicas que passavam o ano em revista por vezes também eram importantes para o núcleo dramático dessas revistas de ano mas o faziam em chave cômica normalmente negativa como o tribofe e a frivolina na revista de ano o tribofe de 1891 nessa revista de ano esses comentadores narradores articuladores ganhavam a vida enganando os que vinham de fora na bolha imobiliária do Rio de Janeiro de então mas resolvem mudar de ramo e especular na bolsa de valores onde enganavam mais gente mas de modo abstrato ou seja sem poder ser incriminados por ninguém são imorais atacam o público se necessário tribofe inclusive significa enganador trapaceiro frivolina é uma personagem requentada de uma outra revista que tem consciência disso e a questão social de fundo dessa revista é o encilhamento talvez a primeira crise econômica da república que fez fortuna para os bancos algo que nunca mais aconteceu só naquele momento Zé da Silva também ocupa o centro dos acontecimentos mas não como protagonista como objeto de modo passivo nesse sentido ele não tem controle algum sobre a narrativa que nos apresenta sobre os discursos explícitos e implícitos em que está enredado assiste atônito a sua própria derrocada ponto por ponto e a perspectiva pela sua própria presença a menos de uma passagem rápida em que comenta quando o Zé Quinha tira o terno de político e passa a falar como operário de novo e diz o Zé da Silva o hábito faz o monge ele não consegue então fora essa passagem muito pontual fazer o processo de compreensão de seu próprio lugar ou seja estamos diante de um compadre às aversas involuntário que comenta por sua presença silenciosa em seu caráter negativo talvez haja proximidade com a revista o aspecto de anti-herói um tom crítico delas mas não em sua dinâmica cênica diferente da revista que expunha os fatos mas não os articulava como crítica social política e econômica profunda num espírito mais fotográfico em Boal interessa o processo de naturalização e legitimação da opressão interessa expor as contradições sociais em torno da figura do operário há interesse portanto no Boal em expor mediações subrepetícias ou não explícitas muitas vezes que fazem sentido no contexto do teatro épico discutido conceitual dramatúrgica e cênicamente naquela altura por Augusto Boal ou seja essa questão e é uma questão que às vezes se fala ele tem esse caráter de um compadre de um comentador de alguém que acompanha tudo que de alguma forma as articula é feito por uma perspectiva de mediação muito diferente daquelas das revistas de ano que tem a ver inclusive com o momento histórico que se vivia terceiro aspecto que eu queria levantar acho que eu tenho ainda dez minutos sobre o rei da vela Karina também já comentou alguma coisa mas o líder o milionário o anjo os policiais eles expõem seus pontos de vista seus pressupostos não escondem seus lugares de fala na verdade tudo é muito explícito em revolução na América do Sul o que já ocorria em o rei da vela e também no já mencionado o tribofio se a gente quiser dizer assim em o rei da vela Abelardo I é um personagem metateatral de grande profundidade que expõe os pressupostos da própria exploração que realiza seja comprando o casamento com a Heloisa seja tomando até a tanga dos devedores de sua jetagem seja comprando terras baratas dos cafeicultores falidos seja empreendendo no ramo da energia pelo lado do atraso mercado de velas uma de suas facetas é expor seus próprios pressupostos de classe com requintes de crueldade cinismo e até sadismo não se furta mesmo de agir com essa descompostura diante da própria morte que parece desejar ardentemente não é apenas que não lute contra ela mas haver como passagem necessária para evidenciar que tudo fica na mesma com sua morte nas mãos da burguesia com Abelardo II que ganha seus bens e mesmo sua esposa a morte no terceiro ato diz ele enfático tudo nessa peça se pauta pela explicitação da exploração abjeta pela afirmação e negação de seus próprios lugares drama e comentário a tal ponto que o drama o enredo nada mais é do que em alguma medida suporte para esses comentários numa dinâmica que marca a estrutura íntima dessa peça nem há propriamente enredo mas cenas isoladas sabemos que Abelardo II roubou títulos ao portador de Abelardo I quando este o denuncia após o fato ocorrido mas ele não luta para reavê-los não é preciso esconder nessas peças não se esconde não se mantém as aparências quase tudo que foi dito até agora sobre o rei da vela valeria também guardadas as proporções para a revolução na América do Sul não há um enredo dramático que se sustente as cenas valem por si mesmas Zé da Silva não entra em conflito com os demais personagens mas contra um sistema que o esmaga lá o sistema de que Abelardo se beneficia mas também não controla estando sob o julgo implacável do imperialismo do anjo americano né anjo americano no Boal e lá o americano mesmo também nada nada se esconde aqui no caso de revolução na América do Sul como lá os interesses do capital dos políticos dos empresários da polícia do anjo a ideologia de primeiro grau de que fala Schwartz pediria uma pátina humanizadora mas aqui no Brasil que tudo funciona no plano material como farsa nada precisa ficar escamoteado ou em outras palavras nessa como as ideias giram em falso e a prática social é escancaradamente violenta isso assoma a primeiro plano também nessa materialização teatral digamos assim nessa formalização estética no teatro novamente essa comparação então entre o rei da vela e revolução tem limites bem claros pois a consciência do burguesa Belardo está em oposição frontal à composição raquítica do operário Zé da Silva fiapo de vida que se esvai a cada cena é uma citação portanto com aspas porque muda o vetor da perspectivação mesmo a morte é aceita sem grandes conflitos ou luta mas o sinal é novamente invertido se o rei da vela Belardo vê sua morte como um momento grandiloquente cerimonioso Zé da Silva aceita que sua esposa chore antes de sua morte efetiva por não ter tempo de esperar embora no registro da farsa estamos mais próximos da figuração da morte em morte e vida severina de João Cabral de Melo Neto enquanto definhamento do humano ao limite temos ainda alguns minutinhos deixa eu ver como é que eu estou mais uma página um último aspecto que na verdade até volta para o século XIX percebo que ainda está um pouco embaralhado na minha cabeça mas achei que era melhor para finalizar a crítica generalizada a todos os políticos uma questão complicada em Revolução da América do Sul aparece também numa peça como Caiu Ministério do França Júnior final do século XIX e de alguma medida talvez até com maior ênfase em como se fazia um deputado do mesmo autor com a mesma disfarçatez com que se dá aqui em Revolução da América do Sul a diferença é que embora comédia de costumes em França Júnior acompanhamos uma peça com fábula estruturada conflitos conflitos intersubjetivos que são levados ao exagero e à diluição subjetiva pelo caráter de tipo dos personagens em Boal já se chega ao esgarçamento dessas relações elas não se sustentam tudo parece ser levado em Boal ao limite da ruptura o que é um ponto importante aqui para a estrutura mesmo da peça o limite em que se suporta o abuso a fome a desfaçatez e esse limite pode ser um dos deflagradores do enfrentamento quando não há como dourar a pílula pode-se dizer que ele pega Boal as contradições sociais e estéticas e as leva ao limite do aceitável do reconhecível do palatável esse sentimento de limite é fundamental para a dialética posta em jogo que é tanto estética quanto social e que tem afinidades eletivas óbvias com o contexto atual com a conjuntura contemporânea esse esgarçamento ganha estatura formal dada a sua pertinência para entender cada fragmento da peça inclusive a morte seja da Belardo seja do Zé da Silva em alguma medida até do Benedito Silva do Roda Vivo se a gente jogar para frente isso não são destinos metafísicos mas estrutura material ganhando expressão essas são algumas considerações sobre a peça que ainda como eu disse estão embrionárias precisando de maturação esbocei as mais promissoras em um primeiro momento no meu julgamento de relações formais e históricas com a comédia brasileira que salvo engano contribuem para pensarmos a peça de Boal dessa peça e também sua pertinência atual essa se dá por ao menos dois motivos primeiro estamos novamente diante de um cenário de organização das forças de direito um cenário de desmobilização e esvaziamento que tem afinidades com a contra-revolução segundo como vimos não se trata apenas de vínculos ou apropriações eruditas de uma tradição teatral mas sim que essas peças e subgêneros gêneros teatrais conseguem dar expressão a estruturas profundas de nossa modernização conservadora ainda atuais vigentes efetivas em sua atuação daí a necessidade de conhecer essas precipitações em Boal bem como nos contextos em que atuaram e rever nossa recepção delas todas elas inclusive de Boal muito obrigado pela atenção era isso obrigado Alexandre lembrando que quem está assistindo a gente aí pelo Youtube pode mandar as perguntas no chat agora a gente vai passar a palavra ao Anderson Zanetti Anderson é formado em filosofia pelo Nesp de Marília possui mestrado e doutorado em artes cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp de São Paulo onde desenvolveu pesquisas sobre Augusto Boal e Brecht é professor de ensino superior e atualmente leciona na Faculdade SESI São Paulo de Educação como artista e diretor do grupo Teatral Mata coletivo paulistano que ganhou os prêmios Proac e Zé Renato com a peça Guerrilheiro Não Tem Nome trabalho inspirado na Guerrilha do Araguaia a última peça do grupo Cafona ensaios sobre brega preconceito e violência fez pré-estreia em 2019 o trabalho trata da música brega violência doméstica e racismo Anderson é contigo boa noite boa noite a todo mundo é é é um prazer estar aqui hoje com o Alexandre a Karina o Ayaldo a Patrícia obrigado a todo mundo do GTPol pelo convite fazia já um tempo que que não estava em alguma mesa que falava do do Augusto Boal e de teatro então enquanto o Alexandre falava e a Karina também foi me passando um filme aqui na cabeça né do período em que eu pesquisei Boal desde lá do início não vou falar datas também como a Patrícia disse pra não pra não me comprometer mas é é muito bonito gratificante estar aqui e partilhar de um pouco do que eu estudei e também escutar e aprender um pouco com as pesquisas né dos companheiros das companheiras porque quando quando eu comecei como a Ayaldo disse aí quando eu comecei a pesquisar o Augusto Boal na faculdade de filosofia ainda eu era um peixe fora d'água assim me sentia um peixe fora d'água porque a filosofia no Brasil de maneira geral tem uma tradição muito historicista francesa e se atém muito a comentar o pensamento de filósofos né sobre tudo isso então hoje um pouco mais assim a filosofia se aventura um pouco mais a tentar enfrentar certos fenômenos tanto epistemológicos como sociais históricos e assim por diante mas eu acho que no campo mesmo né da tentativa de se tentar entender o Brasil eu acredito que o campo das ciências sociais foi muito mais corajoso ao se lançar a esse propósito e também o campo cultural e artístico como nós vemos aí no bravo Augusto Boal né bom eu 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 separei um pedaço de algo que eu já pesquisei e agora eu estou retrabalhando nisso para para tentar fazer um texto que de alguma maneira dialogue com alguns aspectos da contemporaneidade no Brasil e eu irei ler esse pequeno texto que eu preparei para hoje e eu acredito assim que de maneira geral a contribuição que eu posso dar hoje na mesa é apenas a advertência que eu farei agora e essa advertência é de pensarmos acerca do que eu vou do que eu vou dizer a seguir pensarmos como algo como um possível diálogo com aspectos da vida cultural e política no Brasil dos dias de hoje então essa essa advertência eu acredito que que de maneira geral é a contribuição a pequena contribuição que eu posso fazer e as inúmeras lacunas que eu deixarei podem ser discutidas a seguir no momento da nossa conversa do bate-papo com todo mundo que está nos acompanhando na plataforma e eu digo isso até porque muito do que eu irei ler aqui já são ideias e teses bastante conhecidas acerca do pensamento cultural e político no Brasil sobretudo nos anos 1950 60 e 70 e passando então adiante o texto curto que eu preparei tem um título provisório que é o seguinte as raízes do pensamento político de Augusto Boal então aqui eu me proponho a retomar um pouco do percurso do que eu chamo de pensamento político do Augusto Boal no momento crucial da sua juventude em um momento em que ele volta dos Estados Unidos depois de ter estudado em Nova York e depois passa a integrar o coletivo do teatro de arena e é aí e é aí sim que me parece que o Augusto Boal começa a trilhar a formação de um pensamento político mais consistente que é fruto dentro das suas limitações que é fruto de um contexto histórico próprio que se propõe também que é fruto de um contexto social próprio que nos traz as próprias limitações como a Karina já trouxe aqui o Alexandre também que nos traz as próprias limitações do próprio pensamento da esquerda brasileira ao longo do século XX de maneira geral bom então eu começo assim as razões que fazem parecer evidentes as influências teóricas e práticas no pensamento político de Augusto Boal quais sejam a hegemonia intelectual da esquerda no Brasil das décadas de 1950 60 e 70 são as mesmas que trazem os alertas dos riscos de se fazer uma leitura apressada das posições políticas do teatro a primeira ressalva está localizada no hiato que separa o campo teórico do prático quando o assunto se trata da esquerda brasileira no período mencionado bom a praxis na concepção marxista de crítica radical do ser humano é a ação revolucionária que reflete a passagem do plano teórico ao plano prático nesse caso tal ação está fundamentada numa teoria que se propõe a superar teorias conservadoras que se limitam apenas a interpretar o mundo a contribuição de Marx na relação entre teoria e praxis é mostrar que uma teoria só pode ser revolucionária só pode ser praxis quando ao agir o ser humano tem consciência da teoria que está ligada à sua prática e ao mesmo tempo no movimento inverso tem consciência de como as transformações provocadas por sua prática estão ligadas às transformações sofridas pela teoria aqui eu chamo atenção para um primeiro aspecto do teatro do Augusto Boal e quando eu falo de teatro eu estou me referindo a um percurso ao longo de toda a sua carreira um percurso no qual enxergamos muitas idas e vindas no seu modo de produzir teatral muitas idas e vindas algumas já apontadas aqui nas suas experimentações estéticas algumas titubeações nesse campo experimental da estética praticada experimentada por Boal entretanto me parece jamais haver uma titubeação do ponto de vista político por parte de Augusto Boal ou seja eu tomo como um ser humano da prática um teatrólogo que como poucos como poucos busca refletir aquilo que faz de uma maneira profunda e de uma maneira que o coloque em diálogo com uma genealogia de pensamento que se propõe a ser revolucionária de esquerda ou progressista enfim não vou avançar nas terminologias aqui para também não me dar mal daqui a pouco mas Augusto Boal como eu disse ele produz muito não só no campo da prática mas ele produz muito no campo teórico no meu modo de ver a totalidade do seu teatro o Augusto Boal colocou em prática uma praxis cuja síntese nunca foi realizada justamente por ele ser da prática muito por conta dele criar e se propor a criar os meios de produção para que outros os tomassem e dessem continuidade ao que ele fez então eu penso que até por conta disso algumas limitações que eu já tento apontar aqui nesse texto acerca do que eu estou chamando de as raízes políticas do pensamento do Augusto Boal algumas dessas limitações no meu modo de entender foram superadas pelos praticantes do teatro do oprimido ou seja a sua poética ganhou vida própria bom mas continuando aqui no caso brasileiro desse período ao qual eu estou me referindo aqui dos anos 1950 60 70 no caso brasileiro pode-se dizer que o projeto de uma praxis de uma teoria revolucionária sofreu alguns desajustes em razão de um pensamento de esquerda que ajustou boa parte de suas ideias para não dizer todas ao programa soviético defendido no Brasil pelo partido comunista brasileiro PCB inclusive essas ponderações estão contidas em um número razoável de estudos sobre o tema para não citar muito mais do que alguns dos estudos já mencionados vale ressaltar novamente o ensaio já consagrado de Roberto Soares Cultura e Política no texto que traça um panorama da situação social do Brasil de 1964 a 1969 o primeiro fator importante destacado pelo autor é a anomalia caracterizada pelo crescimento espantoso da cultura de esquerda naquele período de regime militar que nas palavras de Schwartz se resume a apesar da ditadura de direita a relativa hegemonia cultural da esquerda no país na literatura no cinema no teatro enfim para onde se olhasse eram encontradas as produções de esquerda na cultura brasileira com precisão Schwartz localiza os agentes responsáveis por essas produções eles são os estudantes os artistas jornalistas e intelectuais os quais segundo o autor trabalham em duas frentes uma delas diretamente para a produção de matérias ao governo grande capital rádios jornais e televisão e outra de esquerda para consumo próprio nisso se encontra o primeiro indício das causas da cisão entre teoria e prática revolucionárias ou a morte da praxis da esquerda brasileira do pós 1964 do ângulo político a permissividade do governo militar de Castelo Branco de 1964 a 1967 em relação às produções culturais de esquerda era um sintoma assombroso do ponto de vista da luta revolucionária a equação disso é elementar o regime ditatorial tolerava a produção cultural de esquerda porque os laços entre os intelectuais artistas e estudantes estavam cortados com as massas e isso o Augusto Boal ele ele percebe né rapidamente não só ele mas muitos outros integrantes do do Arena e isso aparece naquele relato já bastante conhecido de algumas expedições que o Arena faz ao interior do país ao nordeste e depois de terem apresentado uma peça né acerca da revolução da luta no campo os camponeses os chamam para para lutar mesmo mesmo pela reforma agrária e os oferecem ali armas de verdade porque aquelas armas de papelão de madeira com elas não daria para se fazer aquilo que se pretendia né apesar de de ter muito em torno dessa história acerca da construção que o Boal faz sobre esse relato mesmo com toda a sua ironia e forma mesmo com toda a sua ironia e ficcionalização né acerca do tema isso de certa maneira demonstra a sua insatisfação com as limitações políticas do seu fazer teatral e artístico no período e faz com que ele busque incessantemente uma prática que de alguma maneira pudesse pudesse segundo sua perspectiva de fato não mudar ou interferir na vida das pessoas mas pudesse fazer com que as pessoas fizessem da arte uma forma de vida digamos assim né bom o primeiro trabalho do golpe foi torturar assassinar e exilar indivíduos que tinham ligações com os movimentos revolucionários e com isso aniquilar qualquer possibilidade de tomada de poder depois com tais procedimentos servindo de alerta aos que ficaram uma parcela da esquerda foi poupada ainda aqui me referindo a esse período aí de 64 a 69 né acerca do ensaio do Roberto Schwartz na perspectiva de Schwartz a vista grossa do governo militar durou até 68 quando essa esquerda que aparentemente produzia para consumo próprio criou toda uma geração anticapitalista no interior da pequena burguesia da qual fazia parte esse foi o momento do ato institucional de número 5 AI 5 no qual os ditadores passaram a desmantelar as principais universidades do país atacando diretamente departamentos professores e estudantes o passo seguinte foi reprimir violentamente os artistas e suas produções feita tal afirmação a impressão que fica é de que a morte da praxis da esquerda brasileira do pós-64 não se efetuou por outro motivo a não ser pelo golpe civil militar contudo Schwartz vai buscar na situação histórica do pós-64 outras causas que não acreditam apenas na conta do golpe a derrota da esquerda mas na responsabilidade da esquerda que cultivou sua própria ruína é dentro desse panorama que se origina a formação política de Boal que ora se posicionou alinhadamente com o pensamento hegemônico da esquerda em questão ora detectou nela certas falhas que não lhe cheiravam muito bem principalmente aquelas ligadas as posições ortodoxas do PCB um dos escorregões cruciais do partidão foi o de ofuscar o fator da luta de classes no interior do país frente aos fatores internacionais que por aqui chegavam para Schwartz se por um lado o PCB teve méritos em deixar evidentes as ligações entre imperialismo e as reações internas por outro a força da crítica do partido se tornou muito mais anti-imperialista do que anti-capitalista o que teria feito com que os resultados disso fossem desastrosos para a esquerda e um prato cheio para o que aconteceu em 64 a falha fundamental do PCB segundo Schwartz foi distinguir no interior das classes dominantes um setor agrário retrógrado e pró-americano e o outro setor industrial e progressista ao qual se aliava contra o primeiro na verdade isso era fruto de um ponto de vista do partido comunista brasileiro que acreditava que antes de uma revolução socialista o Brasil deveria passar por um período de modernização de capital industrial capaz de deixar para trás todos os rastros de pobreza da herança arcaica do regime escravista ainda não desaparecido completamente em tempos capitalistas tanto para Schwartz como para Francisco Oliveira o fato é que no Brasil a modernidade do modo de produção capitalista não se distingue do modo de produção atrasado ela precisa dele para existir para Oliveira as relações de produção primitivas não emperram o sistema econômico brasileiro ao contrário em muitas circunstâncias é isso que o faz crescer inclusive em direção ao aumento exorbitante da concentração de renda desprovido de uma visão dialética da relação entre o primitivo e o moderno o PCB apoiado no dualismo atrasado e moderno fincou alianças com a burguesia nacional para combater setores considerados mais arcaicos principalmente localizados na área agrária e no latifúndio os quais eram associados ao imperialismo norte-americano ao fazer isso o PCB deu a marreta para quem o levou à lona ao não considerar que uma vez estabelecida a burguesia lhe daria as costas posto estar os interesses posto estar os interesses capitalistas acima de qualquer pretenso nacionalismo o PCB cometeu um erro político irreversível decretando sua própria derrota me parece que o Augusto Boal ele detecta tudo isso e quando a gente pensa que todas essas questões elas de certa maneira elas usando um termo pegando emprestado um termo um conceito da psicanálise de compulsão a repetição aquilo que está no plano do inconsciente recalcado em momentos de crise sempre retorna como desespero ou como sintoma de um desespero e me parece que certos aspectos de todo esse contexto que que forma o pensamento político do Augusto Boal forma mas não determina me parece que todo esse contexto sempre retorna nos momentos que podemos chamar de crise ou de desespero da sociedade brasileira né como o momento atual ou seja a velha a velha tese da reconciliação de classes não é ou dos males o menor e sem querer ser pessimista mas de certa maneira essa visão de de acomodação que nunca que nunca que nunca fez com que Boal se contentasse com ela né Boal nunca se contentou com essa visão de acomodação ou essa visão que podemos chamar de reconciliação de classes de classes parece ser um fio condutor que nasce daí desde do período né do Arena dos trabalhos do Arena é um período em que a chamada pequena burguesia de esquerda era o público o público frequente do teatro de Arena e de certa maneira alimentava como o Schwartz destaca aqui no ensaio cultura e política alimentava todo o pensamento brasileiro me parece que isso sobrevive na 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 conjuntura ou nas conjunturas políticas sobretudo nas conjunções políticas partidárias contemporâneas não é ou seja num cenário como o cenário de devastação de hoje com o fascista no poder novamente por via né vias muito próprias digamos assim encampadas por Lula e pelo PT me parece que essa pequena burguesia de esquerda de novo faz mais uma vez né faz esse discurso de que a reconciliação de classes é a única coisa que nos resta frente a todo o perigo que nos ronda né sem necessariamente não só tentar entendermos o que seria esse perigo que nos ronda mas sobretudo uma pequena burguesia de esquerda que ainda não conseguiu dialogar ou não consegue dialogar ou estender laços efetivos com a periferia quer dizer quando o Mano Brown sobe ao palanque lá no Rio de Janeiro não é ao lado do Chico Buarque Caetano Veloso inúmeros outros artistas muito conhecidos muito conhecidos né de todo o público brasileiro mas sobretudo muito cultuados pela pequena burguesia de esquerda brasileira e quando o Mano Brown diz que o PT perdeu a comunicação com as massas ou perdeu a comunicação com os pobres naquele período ele foi muito bombardeado criticado uma pequena burguesia intelectual de esquerda sobretudo inclusive a universitária alegou falta de perspectiva histórica política de tática de estratégia política por parte do Mano Brown mas na verdade o que ele fez e que recentemente o Lula concordou retomou na entrevista que ele deu para uma plataforma digital o que ele fez foi trazer o grito dos pobres das periferias já anunciado naquele período nas eleições de 2018 um grito que anunciava novamente não somente a fome desesperadora de José da Silva a fome no campo da criação poética mas a fome entre os grupos sociais a fome na favela a fome na periferia a falta de saneamento básico a falta de assistência social de tudo o que é de tudo que é tipo e é nesse sentido que mais uma vez parece que uma certa parte dos intelectuais de esquerda nesse campo que eu chamo da pequena burguesia não abandonou completamente isso que ficou recalcado ou que está recalcado durante décadas na cultura do nosso pensamento político mas o Boal não caiu nessa armadilha ele me parece nunca ter caído nessa armadilha e isso fica evidente para mim quando ele depois de ser preso torturado e ir para o exílio quando ele vai trabalhar na América Latina e é muito interessante porque ali ele vai fazer a gente próprio ele vai trabalhar com movimentos sociais vanguardistas na América Latina e passa um longo período trabalhando com isso e quando o Boal vai para a Europa e lá ele se depara no final dos anos 1970 lá o Boal se depara na Europa com um estado de bem-estar social ascendente digamos assim e aquelas neuroses do tipo individuais também muito presentes nas suas oficinas ele num primeiro momento se vocês lerem o livro Stop Se é Magique que trata de muitas experiências na Europa sobretudo na França o Boal sobretudo ele 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 fica ali num momento de de desajuste da sua produção teatral de desajuste mas não de incoerência né ele flerta nesse livro por exemplo com inúmeras teorias tidas e esse é um termo muito problemático que eu que eu trago com com muitas aspas né ele flerta por exemplo com muitas teorias do campo do que se chama hoje como teorias identitárias né então ele diz no Stop Se é Magique que o seu teatro não é um teatro de classe porque no interior da classe proletariada você tem as opressões e aí ele vai falar de grupos sociais então ele ele passa por um momento de tentar ajustar a sua lente aquela realidade já na qual havia uma havia uma exacerbação da individualidade né expressa pela pela aquela máxima de Margaret Thatcher né não existe sociedade existe indivíduos né então ali quem lê Stop Se é Magique vai perceber isso mas depois em O Arco-Íris do Desejo Augusto Boal começa a perceber no meu entender ele começa a perceber que é importante entender como se dá a construção da subjetividade no capitalismo tardio né como que a cooptação sobretudo do mundo de consumo das vontades ou se preferirmos novamente emprestarmos um termo um termo da psicanálise a cooptação do desejo dos sujeitos vira algo de extrema importância para o lucro né em períodos em períodos avançados da cultura de massa ou da indústria cultural então me parece ali que o Augusto Boal encontra algumas saídas né para a sua poética e quando ele retorna para o Brasil já aí nos anos 80 ele ele coloca em prática no meu modo de ver um teatro do oprimido jamais amadurecido né com muito a caminhar e esse muito a caminhar como eu disse no início da minha fala esse muito a caminhar o que o que digamos assim o Augusto Boal não trouxe como síntese de do ponto de vista teórico sobre muitas das suas experiências ele 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 criou né arou a terra para que para que outros ou gerações futuras de praticantes do teatro do oprimido o fizessem né mas para para terminar e uma passagem bem curta de Hamlet e o filho do Tupadeiro para terminar e mostrar como que o Augusto Boal de uma forma que já mais madura quando ele escreve a autobiografia né como ele enxergava essa pequena burguesia do período né na época do golpe civil militar ocorrido em 1964 ele descreve assim e eu já vou encerrando depois aí é um texto que né continuação do texto que eu estava lendo até agora que tem essa passagem de Hamlet e o filho do Tupadeiro depois da noite do golpe civil militar momento no qual Boal estava em uma reunião na casa de um professor na companhia de cerca de 30 pessoas ficou claro para o diretor do Arena que algo em relação a parte dos intelectuais de esquerda do Brasil soava falso de uma falsidade não de caráter mas de uma falsidade histórica sobre isso o relato de Boal é interessantíssimo entre as várias pessoas presentes na reunião algumas chamaram a atenção do ponto a tal ponto que Boal os descreve como se fossem personagens fictícias que é como acabaram ficando na memória do então jovem diretor teatral todos estavam na casa do professor sempre chefe é uma personagem que Boal cria ali em Hamlet e o filho do Padeiro todos estavam na casa do professor sempre chefe que dizia que todos tinham que ler e entender Karl Marx e segundo Boal parecia que somente o professor era capaz lá pelas tantas escutando a Rádio Tupi o debate acerca do golpe ficou acalorado eram várias as teorias jogadas na mesa defendendo que não haveria possibilidade de golpe no Brasil uma das personagens que se destacou foi a do psicólogo que citando um anatomista chamado Weber disse que o caso do país era como o das mortes das rãs nas mãos de cozinheiros elas eram jogadas na panela ainda vivas e não percebiam a água fervendo de repente pronto o sangue estava cozido e as rãs prontas para irem ao prato depois de temperadas segundo Boal a analogia era simples para o psicólogo esse era o caso do Brasil não haveria golpe porque porque os operários tinham perdido historicamente pouco a pouco seus direitos e naquele momento da história não seria necessária a intervenção militar uma vez que a força dos trabalhadores já havia sido minada entre uma galhofa e outra Boal conta que tal analogia teria causado um rebuliço geral sem dizer quem era o tal Weber estava instaurada a discórdia um músico protestava alegando que o compositor do século XVIII Karl Maria von Weber jamais teriam uma teoria sobre rãs enquanto os sociólogos ficavam apreensivos supondo que se tratava de Max Weber identificado mal entendido o músico abrandou seus ânimos e os sociólogos respiraram aliviados inclusive o professor sempre chefe um marxista mais do que Weberiano conforme as palavras de Boal por último para animar ainda mais a reunião o teatrólogo conta que ouvia atento as palavras do candidato uma personagem outra personagem do Boal o candidato figura que acreditava que não haveria golpe porque a política de correlação de forças estava do nosso lado ninguém seguraria ninguém nos seguraria porque incluía aí Sputnik e um arsenal nuclear da União Soviética que ameaçava o mundo com uma guerra e isso poderia acontecer caso os Estados Unidos ousassem tocar num só fio de cabelo da nossa soberania nacional com um olhar distanciado esse momento é retratado de uma maneira muito peculiar por parte do autor de Hamlet e o filho do padeiro Boal faz na autobiografia a crítica a tudo que viu e ouviu usando nas entrelinhas das suas palavras irônicas usando nas entrelinhas suas palavras irônicas como um instrumento de análise sutil no exercício de uma ficcionalização da reunião o autor abre a perspectiva de dúvidas como essas pessoas existiram ou não existiram os fatos realmente aconteceram dessa forma ou aconteceram de outra ao fazer essas perguntas o autor o leitor de Hamlet e o filho do padeiro imediatamente abre a possibilidade de questionar o que de verdadeiro havia na pequena burguesia na qual Boal estava circunscrito no mencionado encontro detectada a acidez da narrativa do autor logo se percebe que o propósito da dialética de Boal que o propósito da dialética de Boal encontra um exercício de epizização bem brestiano aquela pequena burguesia intelectual era uma verdade histórica dentro da sua própria perspectiva de mundo ao passo que na perspectiva inversa a visão de mundo daquelas pessoas dentro da história consistia uma falsidade histórica numa palavra para não perder o tom usado por Boal o golpe civil militar aconteceu debaixo do nariz de boa parte dos intelectuais de esquerda que fazendo uso culinário das mais variadas teorias sociais incluindo as de Marx tentavam varrer a sujeira para debaixo do tapete bom era isso que eu tinha para trazer como tentativa de contribuição obrigado e estão ausentes para pensar a revolução na América do Sul tem muita gente parabenizando aqui a Karina e tem uma pergunta da Cláudia Arruda Campos deixo uma pergunta caso não seja abordada nas exposições alguma informação sobre a recepção de revolução na América do Sul por público e crítica aí eu já vou juntando com mais uma da Priscila Matsunaga a Priscila na verdade ela faz uma reflexão e chega numa pergunta na tese do Pasta o ponto de vista da morte é o ponto de vista impossível e parece que revolução tem mais o ritmo da negociação negociata do ponto de vista da forma mercadoria seria interessante tentar pensar essa questão articulada a leitura já sedimentadas como sátira personagem estilo acho que vamos começar com essas duas tem mais perguntas aqui eu vou trazer aos poucos então Karina Alexandre eu abri aqui eu vou primeiro agradecer a Priscila pelas palavras sempre bom ouvir ainda mais de pessoa que a gente admira tanto e acho difícil estar aqui respondendo uma pergunta para ela sem estar vendo mas enfim Priscila eu vou tentar responder e qualquer coisa eu também peço ajuda para a Alexandre que é minha sorte ter o orientador na mesa é que realmente esse ponto de vista da morte que o que o passa fala ele está relacionado mesmo com essa com essa questão que você coloca do impossível acho que é impossível que você coloca aqui é isso o ponto de vista da morte é o ponto de vista do impossível mesmo porque essa busca entre o não ser e o ser outro essa tentativa de possessão do outro que acaba resultando nessa impossibilidade e fica nesse jogo nesse fluxo refluxo mais ou menos pelo que eu entendo desse almejar o impossível que ele tenta organizar está lendo o Brás Cubas o Brás Cubas então ele se realiza pela morte ele começa o seu romance a partir da morte dele que é um momento ou outro onde ele se realiza integralmente quanto vida então mais ou menos essas observações que ele fala e aí ele mesmo coloca no texto dele que a forma de apresentação desse absoluto dessa busca pelo absoluto que resulta impossível ela se dá como uma apresentação da forma mercadoria porque o Brás Cubas mesmo ele vai se realizar ele começa com a ideia fixa essa ideia fixa é a ideia de produção de um produto que vai curar a humanidade contribuir e aí nessa nessa relação entre essa ideia fixa dele e essa produção desse produto que a gente fica sabendo que não é somente pelo lucro nem pelo poder mas por ver seu nome estampado numa mercadoria ela se realiza com a realização do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas então tudo isso o pasta ele vai buscando a partir de Memórias Póstumas e aí eu fiquei pensando nisso que você colocou da relação de negociata que é uma que é uma presença na peça mas eu acho que essa negociata que está presente na peça que se dá por essa exploração da personagem ela tem uma única fidelidade também que é submeter tudo a essa forma mercadoria é submeter todas as relações e a própria personagem o José da Silva ele é tratado e submetido nessa relação de mercadoria nesse movimento de objetificação então essa busca de sujeito objeto eu não sei se eu estou me fazendo entender né agora mas até porque Priscila eu comecei eu estou desenhando ainda a estrutura desse capítulo que vai ser sobre revolução na América do Sul então eu ainda não escrevi esse capítulo e talvez essa sua pergunta sirva mais como uma provocação para tentar desenvolver essa relação e quem sabe até pedindo sua ajuda em algum momento acho que mais ou menos nessa direção que eu queria respondê-la Alguém quer complementar Alexandre Então eu queria dizer justamente acho que a Karina tocou nos pontos mais importantes né de fato há uma relação muito forte entre o ponto de vista da mercadoria e o ponto de vista da morte no caso dessa de revolução na América do Sul talvez seja o caso de buscar essa articulação e agora a provocação que a Priscila fez depois pensar essa questão articulada a leitura sedimentadas como sátira personagem tipo com certeza porque as tensões que vão sendo criadas a partir dessa maneira de organizar o material pela farsa acabam permitindo que acenda a primeiro plano algumas tensões que ficariam escondidas pela forma se a chave fosse outra então acho que a coisa vai pra frente sim mas era só pra essa complementação a Cláudia a Ruda Campos também acho que foi lido já ou não pelo já sim ela tinha colocado a questão né informação sobre a recepção de revolução na América do Sul por público e crítica eu não tenho não sei talvez a Karina saiba disso por conta dos estudos do mestrado Karina agora eu imagino que a Cláudia esteja se referindo a montagem de 60 não a essa do Ellington Fagner de agora né mas antes da Karina responder queria mandar um beijo pra Cláudia e a Ruda Campos que eu não sei se ela vai lembrar mas ela foi minha professora há muito tempo atrás e eu tinha um carinho enorme pelas aulas dela e por ela Maravilha tem uma pergunta agora pro Anderson pra gente fazer essa também da Cláudia pergunta pro Anderson revolução na América do Sul revela a relação Boal-PCB a partir de algum momento em sua dramaturgia percebe-se ruptura de Boal com o PCB e aí eu já vou já vou antecipando porque realmente tem muitas perguntas aqui no chat pra gente poder seguir tem uma pergunta anterior do Paulo Paulo Barja nosso colega ali de GT Paul a peça e aí ele tá falando também do Revolução a peça mostra tentar a via do diálogo é como falar com a parede mas o final exortativo resolve ontem ontem aqui né ontem predominou a visão de que perdeu quem optou pelo enfrentamento armado como sair do impasse eu vi que a a Patrícia até fez um dialogo aqui com o Paulo então Patrícia fique à vontade também se quiser entrar na resposta aí vamos ficar então com essas duas perguntas aí Aldo mas antes eu queria saber também se a Karina conhece ou entrou em contato com alguma documentação relativa a recepção de de revolução abra aí Karina seu caderno de pesquisas pra gente por favor Patrícia na verdade de revolução não agora eu não tô lembrada assim eu estudei bastante matérias de jornais na época Ratos e Homem Júnior Pavão assim eu entrava muito por isso pra ver como a crítica tinha recebido essas obras pra depois ver o resultado em revolução até essas formas que estavam em debate que o Boal colocava sempre também escrevia muito sobre as peças que ele tava encenando e dirigindo ele sempre fazia essas observações e eu tentava ver o diálogo com críticos na época mas agora assim eu não consigo precisar nada assim muito que vai colaborar muito quem sabe em algum momento eu te passo alguma coisa posso falar? pode sim sobre a pergunta da Cláudia né bom particularmente eu enxergo sim Cláudia uma ligação em Revolução na América do Sul com algumas teses do do PCB não é isso? ela diz aqui Revolução na América do Sul revela a relação Boal-PCB a partir de algum momento a sua dramaturgia percebe-se na sua dramaturgia percebe-se uma ruptura de Boal com o PCB eu acho que em certo sentido sim sobretudo a possível ligação eu acho que é uma ligação tênue do ponto de vista político com as teses do PCB mas ela existe quando quando do ponto de vista político com a Revolução na América do Sul traz o imperialismo né ou a luta contra o imperialismo para o primeiro plano entretanto eu acho que de uma perspectiva dialética do ponto de vista estético o Boal ao mesmo tempo eu acho que ele consegue fugir de um determinismo dessa luta anti-imperialista que acho que a Karina já trouxe um pouco aqui o Alexandre ou seja quando o Boal ele usa expedientes épicos inclusive da tradição né do circo do palhaço da comédia do século XIX no Brasil e assim por diante eu acho que aí tem uma uma sacada dele né inclusive com do ponto de vista estético sobretudo com alguns momentos de pessimismo identificados na personagem José da Silva né então eu vejo assim uma uma aproximação digamos assim dialética do ponto de vista político eu acho que que está ali né como eu disse essa questão do anti-imperialismo mas do ponto de vista estético o Augusto Boal traz expediente que o próprio PCB ou a própria perspectiva percebista muito alinhada né a perspectiva soviética não dava conta de compreender e se eu identifico em algum outro momento ainda na dramaturgia do Augusto Boal uma ruptura com o PCB sim sobretudo em Murro em Ponta de Faca eu acho que Murro em Ponta de Faca também acho que é uma obra muito interessante porque do ponto de vista aí é o movimento inverso porque aí do ponto de vista estético Murro em Ponta de Faca ela 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 tem uma inflexão a forma drama né digamos assim ela se utiliza de mais expedientes do drama do que do épico entretanto do ponto de vista político ela Murro em Ponta de Faca traz um tom extremamente corrosivo à situação dos exilados políticos brasileiros e latino-americanos mais do que isso até uma perspectiva sufocante uma não saída para aquele problema e eu acho que assim aí essa não saída também não é determinista é uma não saída que sufoca e que portanto é dialética porque ela coloca o espectador coloca o público para pensar do ponto de vista histórico possíveis alternativas àquela situação então acho que Murro em Ponta de Faca dá conta de fazer com que o Boal de certa maneira tenha uma ruptura com algumas teses identificadas no PCB Ok e a pergunta também do Paulo a respeito do final exortativo se ele resolve na peça e sobre essa questão do impasse em relação à visão de que perdeu quem optou pelo enfrentamento armado essa pergunta do Paulo também Eu faria um comentário que vai um pouco na linha do que a Patrícia disse ali que a gente devia entender isso como parte de uma de um enfrentamento da luta de um processo muito mais do que uma adesão a uma perspectiva ou outra de luta armada etc acho que nesse momento pelo menos no Revolução América do Sul em 1960 a questão me parece ser ainda uma questão da quase impossibilidade nesse sentido negativa da formação de uma consciência coletiva mas não saberia ir além disso não Patrícia quer contribuir ou a gente a gente segue aqui temos mais duas perguntas eu posso fazer um comentário que a gente está em cima da hora e eu não sei se é enfim eu gostaria muito de privilegiar o chat no entanto esse esse comentário em específico me despertou bastante inquietação porque é uma peça de que eu gosto muito Revolução na América do Sul e a Karina curiosamente a Karina que sempre me disse que é muito tímida e que tem muita dificuldade de falar em público me impressionou de forma extremamente positiva hoje e inclusive estou pensando em pedir auxílio a ela nas reuniões do GP Paul ainda mais auxílio e a Karina tocou num ponto que é muito interessante a respeito da peça sobre o título que revolução na verdade a gente pode olhar não não plasmado na análise da na análise brilhante da Iná Camargo Koff como um título irônico mas também um título que pela sua própria ironia desperta uma espécie de duas vias de leitura o que o Boal efetivamente está fazendo no terreno da cultura ao escrever e dirigir essa peça numa época em que como a Iná Camargo bem coloca se pensavam nos horizontes revolucionários a revolução estava ali no horizonte e o Boal escreve uma peça em que trata do processo contra que trata do processo contra revolucionário isso que a Karina me falou falou pra gente eu acho que dialoga bastante com o final exortativo da peça que o Paulo Barros já menciona porque eu acredito que por esse negativismo que a peça contempla o Boal dá conta de perceber a limitação dos artistas ou da produção cultural como ele está sempre pensando no eixo coletivo a limitação da produção cultural ao abordar criticamente os próprios mecanismos e estruturas ideológicas que se apropriam e que usam dos setores culturais para reforçar uma lógica dominante ou seja o campo artístico intelectual poderia realizar uma autocrítica ou realizar um processo revolucionário no eixo simbólico da produção de bens culturais bens culturais é horrível mas enfim de obras sem que houvesse um processo cheio de aspas popular em curso que que é deflagrado por essa exortação e eu acho que isso também dialoga com a fala do Julián da abertura ou seja pode o teatro ser revolucionário sem que haja todo um processo envolvido nisso e e aí eu penso que esse título e quero agradecer a Karina por me proporcionar essa reflexão esse título ele parece ser um motor revolucionário porque ele coloca a questão do pensamento sobre a cultura o pensamento crítico sobre a cultura como uma questão extremamente material social de classe e é uma peça que curiosamente se utiliza de um farto material da cultura popular como o professor Flory bem demonstrou na fala de hoje o que mais? Ah, eu tenho um comentário também já aqui né? a Karina também começou a fala dela comentando o próprio uso da personagem Hamlet como título da autobiografia do Boal e como que essa peça na verdade é é importante né? Enquanto definidora do Boal enquanto definidora do próprio pensamento sobre a arte teatral para o Boal e aí eu fiquei pensando essa esse eu impossível esse eu que se constitui no não ser né? tá aí nesse limiar também não se coaduna com certa perspectiva de impossibilidade com a qual o Boal se se debruçou contra a qual o Boal lutou quando sistematizou as técnicas de teatro do oprimido a gente não pode deixar de ter em mente que o teatro do oprimido surge num momento de impossibilidade né? de impossibilidade produtiva então eu achei muito bonita a sua fala Karina claro que a fala de todos mas eu sou suspeita para falar da Karina e eu quero agradecer muito aqui eu já recebi no ponto que a gente vai até as 10 hoje tá bom? bom é antes de passar para o chat porque tem mais duas perguntas e de passar também para as pessoas eu vou eu também queria falar em cima do que a Patrícia apontou porque eu tava construindo aqui uma pergunta que eu acho que vai nesse caminho e também tentando dialogar com o que o Anderson falou a crítica que o Anderson fez aí a essa esquerda pequeno burguesa né? Anderson você apontou a necessidade da esquerda construir laços efetivos com o que você apontou como sendo a periferia a Patrícia já faz uma outra consideração sobre essa necessidade dessa articulação popular né? no período da da revolução na América do Sul e tudo mais a gente tá vivendo um período com diferenças obviamente daquele período de 60 e tal mas ainda parece haver essa grande necessidade até pelo que o Anderson fala de articulação popular né? para que a gente consiga reverter determinados quadros aí a pergunta é o teatro ele pode de fato contribuir com isso? que papel nos cabe a nós e aí eu tô me colocando enquanto uma pessoa de teatro para realizar essa articulação que o Anderson até coloca como como sendo necessária né? essa construção de laços efetivos com a periferia a resposta seria o TO ou já que o Julián apontou algumas limitações também em relação a isso e aí eu tô colocando realmente na fogueira haveria um caminho haveria uma resposta para isso isso é há alguma experiência em curso no Brasil que pode ser colocada e já que a gente tá falando também do teatro épico na perspectiva dialética já que a gente tá colocando também a questão do teatro épico na perspectiva dialética aí vai a Inaca Marga ela ela escreve sobre a resistência da crítica ao teatro épico no Brasil né? na década de 60 ela fala das sucessivas derrotas do teatro épico ao longo do século passado em contraposição ao drama que consegue se estabelecer e ela afirma e ela afirma que as derrotas políticas artísticas e teóricas constituem hoje sair com aspas né porque a fala dela parte do problema a ser enfrentado por quem se interessa pelos períodos mais férteis da história do teatro moderno contemporâneo e ela coloca esse teatro brasileiro da década de 60 nesse nesse como se num desses períodos mais férteis da história do teatro houve mesmo uma perspectiva uma derrota dessa perspectiva teatral épico-dialética no nosso país é dessa perspectiva teatral épico-dialética no teatro brasileiro mas se o problema estiver não no objeto ou não no sujeito mas no objeto existe a possibilidade aí eu estou fazendo uma fala muito a contraponto aqui dos nossos debates inclusive no GTPol existe a possibilidade dessa derrota se ela existir se dever também algum diagnóstico implícito da classe artística sobre os limites do teatro épico-dialético não sei se eu consegui formular bem a pergunta mas e aí pensando se esse teatro épico-dialético hoje ele consegue estabelecer essas relações tão necessárias populares para essa articulação popular não me matem porque já chegamos às nove horas e temos aí duas perguntas diga Patrícia o GTPol censura a sua intervenção não é uma pergunta pós-moderna mas eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso tem duas outras perguntas aqui no chat mas eu acho que a gente pode ir para essa depois a gente finaliza com aquelas duas e a gente fecha às dez horas da noite pode ser Patrícia você que é a nossa coordenadora pode pode eu não mando em nada ok bom eu acho que assim quando eu falo de criar laços efetivos disso que eu chamei pequena burguesia de esquerda criar laços efetivos com a periferia eu acho que de certa maneira foi uma provocação trazendo a perspectiva que eu acho que de certa maneira ainda existe em parte da intelectualidade inclusive universitária no Brasil e em parte mesmo porque por outro lado o que a gente chama de periferia sujeito periférico enfim essas conceituações muito apropriadas e oportunas fazem parte já dessa convivência e fazem parte da produção intelectual no Brasil já há tempos e ocupam espaços em universidades públicas e privadas no Brasil e a produção artística e cultural na verdade nas periferias e no interior do Brasil elas estão aí elas não param elas elas não dependem necessariamente de de uma parte da sociedade essa chamada de intelectualidade ou pequena burguesia de esquerda né entretanto então bom isso mas só que as coisas não estão dissociadas para fazer um reporte muito específico no caso de São Paulo né que enfim moro aqui conheço um pouquinho mais nós tivemos todo um movimento aí a partir do final dos anos 90 início dos anos 2000 chamado de movimento de arte contra a barbárie que teve conquistas importantes e vocês conhecem né relacionadas a fomentação e produção teatral como a lei de fomento ao teatro da cidade de São Paulo que fomenta a produção e tem toda uma questão aí em torno disso porque hoje nós temos uma escassez escassez muito grande de editais de recursos mas a lei de fomento ao teatro ainda existe e com muito custo e ela ela fomenta coletivos periféricos né nos rincões da cidade de São Paulo não só rincões não só coletivos que estão na periferia da cidade de São Paulo mas também e com muita luta sobretudo desses coletivos né porque durante um período aí de início da lei esses recursos demoraram a chegar nesses coletivos da periferia né acho que uma parte disso os colegas podem continuar porque a colocação do Aialdo vai longe né eu concordaria com o Anderson no sentido de que esse teatro épico dialético de uma certa forma ele depende de algumas atualizações históricas que continuamente vão acontecendo e os bombardeios vêm de todos os lados né é interessante a vitalidade que tem se está pensando por esse lado grupos como o Henóis aqui Travês ou mesmo a Companetoratão ou grupos que trabalham diretamente com teatro épico dialético em perspectiva né teatro épico em perspectiva dialética e que conseguem apesar dos bombardeios que recebem dentro da própria esquerda muitas vezes no campo teatral né entre outras coisas de serem grupos que ainda trabalham sobretudo latão com fábula que isso seria né um problema sem perceber a refuncionalização da fábula ou seja digamos eu vejo muita potência ainda e muita atualidade e um debate que que às vezes inclusive é injusto porque fica tentando ver em que medida que por exemplo há uma ligação direta com esses grupos com o trabalho do Brecht como se fosse alguma coisa fetichizada em torno de um nome né questão do teatro épico quando ela está disseminada inclusive em formas pós-dramáticas se a gente puder pensar assim desde que o assunto seja emir nossa agora me perdi que isso venha de baixo vamos fazer assim aí Aldo né o eu gosto muito quando o Benjamin diz num texto chamado Bert Brecht curtinho assim sobre o trabalho do Brecht ele começa dizendo assim seu assunto é a pobreza a miséria e os de baixo e a partir daí ele vai tentar entender relações e fazer com que essas questões venham a primeiro plano até mesmo para uma ação futura ou alguma coisa do gênero mas ele começa daí que é meio que para bater na ideia de que a gente pode trabalhar isso como técnica vazia acho que o pior perigo que o teatro épico corre é justamente a perda da dialética mas não sei também se eu respondi se era mais ou menos por aí meu objetivo é provocar mesmo não liguei não tem mais duas perguntas aqui no chá não sei se a Karina ou a Patrícia quer falar ainda porque a gente tem mais duas perguntas aqui também Karina não? então vamos lá as duas perguntas são para o Alexandre tá bom? a primeira gente deixa eu ver porque as perguntas estão rolando aqui a primeira a primeira é da Priscila Matsunaga Alexandre muito obrigada se der você poderia falar um pouco não dá já passou da hora então mas se der você poderia falar um pouquinho mais da relação tragédia comédia e articulação com a ideia de formação supressiva e a outra pergunta também que é a nossa última pergunta aqui tá bom gente? Karo Alexandre José Fernando Marques de Freitas Filho Karo Alexandre peço que volte a comparação que fez entre o compadre das revistas e José da Silva você os aproxima e ao mesmo tempo diz que são muito diferentes pode explicar isso melhor? então Alexandre as duas perguntas a você primeiro eu agradeço demais a Priscila minha amiga querida são questões que na verdade a gente está começando a enfrentar agora então por exemplo essa questão que ela coloca da tragédia e comédia para depois chegar na questão da formação supressiva para mim foi uma pensando sobre essa fala inclusive sempre me incomodou o fato de a gente estar trabalhando na verdade em torno de temas que são parece que mais próximos da tragédia a tragédia do trabalhador a tragédia do Brasil aliás me ativou eu tinha até escrito apaguei a gente mais apaga que mantém coisas nos textos que a gente faz uma menção ao latão na comédia do trabalho eles começavam a comédia do trabalho dizendo assim depois de pesquisar o tema nós vimos que ele era mais afeito a uma tragédia então essa peça é uma tragédia mas a gente chamou de comédia para atrair mais público e agora a gente não devolve o dinheiro para quem quiser ir embora as portas quem quiser pode ir embora mas não devava o dinheiro e de fato eles faziam uma comédia não uma tragédia sobre o mundo do trabalho mas que também trabalhava em cima dessa tensão constitutiva entre o que quase que o material pede e a abordagem cômica que faz florescer que faz vir a primeiro plano no meu modo de ver alguns pressupostos daquela tragédia ou seja se a gente trabalhasse no nível do drama elas se perderiam as discussões talvez numa empatia ou num sentimentalismo barato ficaria piegas talvez como foi até dito pelo Magaldi numa situação que eu fiz então daí esse questionamento inclusive dos lugares da tragédia eu estou chamando aqui mais de drama porque eu falei tragédia não no sentido de pensar uma tragédia efetivamente mas no drama desse trabalhador e a articulação disso com a ideia de formação supressiva aí é um pano pra manga muito grande é muito interessante como a Karina estava discutindo agora há pouco na fala dela essa questão dessa formação supressiva que pra mim começa sempre num ponto nós não conseguimos nos formar como sujeitos burgueses o que já é falso inclusive na Europa porque esse sujeito autônomo livre etc é uma ideologia de primeiro grau como diz o Schwartz mas aqui é muito evidente que a formação dessa subjetividade se dá por outros caminhos em parte pela forma mercadoria obviamente somos parte do capitalismo mas em parte também por essa tal modernização conservadora que ao mesmo tempo que moderniza muito rápido isso se faz sem algum lastro no plano material de manutenção de alguma aparência e isso acaba gerando um quadro uma imagem muito forte de um movimento vertiginoso em torno do nada em torno do vazio e acho que isso tem muito a ver com a ideia de formação supressiva justamente porque ela vem dessa formação do sujeito e talvez essa articulação tragédia comédia ela servisse para fazer esse movimento vertiginoso esse movimento crítico que permitisse a gente rir de uma coisa que você mesmo fica constrangido de rir porque não tem graça ou no caso do século XIX nem se ria não era para rir não sei se eu respondi mas eu estou tentando entender mais ou menos assim o tensionamento da forma dos assuntos a atualidade deles a pungência o fato de haver uma tradição cômica já bem mais de lastro bem maior do que da tradição dramática justamente pela dificuldade da gente de ter indivíduos mesmo nos nossos dramas e seria mais ou menos por aí articular esse diálogo formal com esse conceito de informação supressiva que vem do romance a partir do pasto não sei se me fiz claro mas também são questões para mim para a Karina a gente está enfrentando agora então todo tipo de contribuição é muito bem-vinda aí já passo para a questão colocada pelo Zé Fernando Zé Fernando estou tentando imaginar que você é o autor do Com Séculos nos Olhos se for já te agradeço também pelo livro foi sempre muito importante a gente usa muito é um prazer conhecê-lo se não for então não é mas se for fica dito então é uma questão para mim bastante interessante eu tinha lido a gente lê muito que em Revolução da América do Sul uma das maneiras de tentar entender esse personagem da da Silva seria como uma espécie de compadre no sentido dele estar presente em quase todas as cenas embora ele não seja um personagem dramático isso seria mais ou menos uma aproximação eu tenho lá na revista de ano esses personagens né compadre e a comadre vocês tem um só mas quando tem dois eles articulam as cenas episódicas que vão passando em revista o ano então nesse sentido eles não participam ativamente de núcleos dramáticos e o núcleo dramático em si normalmente também corre mais ou menos em paralelo no entanto eles articulam tudo eles de alguma forma imprimem o seu ritmo a dinâmica da peça e eles são personagens negativados no bom sentido do termo são personagens que no meu modo de ver também são quase antípodas daquele realista que eu até comentei na minha fala né e eu vejo essas características de fato no José da Silva também né esse fato dele não ser um protagonista dele não não participar ativamente ou como um sujeito de fato de quase nada ou seja ele articula tudo quando a gente olha pra essa peça o que fica é o José da Silva no enfrentamento dessas instituições as mais variadas mas a diferença brutal é que o José da Silva ele não é um articulador consciente ou alguém que faz comentários se colocando de fora dessas coisas ele tá enredado num processo de aniquilação que os outros não tem o compadre da revista de ano eles até tem esse certo um distanciamento que o José da Silva acaba tendo também por outros motivos pelo seu esvaziamento mas eles nesse sentido são ativos eles eles é claro que varia da revista de ano eles tem uma função diferente mas de um modo geral seria uma função é que nesse sentido não análoga do José da Silva a minha tentativa de entender os efeitos disso evidentemente que primeiro que não era nenhum interesse dizer que o Boal de alguma maneira foi lá e bebeu e tentou trazer como se fosse fazer da peça dele um como é que é o nome disso um lugar onde tem um termo para isso eu ia falar esquete não é esquete mas agora me fugiu o nome mas simplesmente para fazer um balaio com várias formas e tal não ele na verdade talvez diretamente não estivesse pensando nisso mas ele acaba atualizando em chave crítica essa perspectiva aí eu fui imaginar que nessa perspectiva na comédia na revista Diana é algo ainda que eu gostaria de estudar mais em que medida que ela tem algum tipo de ligação com uma concepção crítica de fato pensando na Artura Azevedo articulada ou o efeito cômico ali obviamente crítico mas estaria mais solto do que a perspectiva do Boal que já foi digamos assim passou por um acúmulo crítico um acúmulo estético um acúmulo de discussão social que sei lá passa pelo Rei da Vela passa pelo Mário de Andráticas ele está em outro momento não digo melhor ou pior mas em um lugar que de fato a colocação desse personagem nessa posição exige desse personagem tentar fazer algum tipo de totalização crítica que lá é uma hipótese na revista Diana não teria é quase como se eu não queria dizer isso assim a graça pela graça quer dizer ao mesmo tempo me dói dizer isso porque eu não sei se eu concordo com isso que eu estou dizendo porque eu não acho que seja graça pela graça mas existe uma diferença de perspectivação e aí seria essa diferença beleza? acho que o Fernando falou alguma coisa lá ah legal valeu obrigado gente a gente que agradece viu Alexandre mais alguém quer considerações finais? vamos as considerações finais então porque vamos pela ordem então Karina quer começar? eu quero começar agradecendo inclusive a leitura da Patrícia da minha fala mas grande parte desse final também desse pensar sobre revolução na América do Sul com certeza vem das discussões que ela mesmo travou em aula que eu assisti sobre revolução então eu devo a ela e é isso eu queria dizer que foi um prazer estar aqui estou aprendendo muito aqui nesse movimento de pensar nessa fala de construir de estar entre pessoas tão importantes assim para mim para o meu estudo e é isso eu queria agradecer e desejar um bom encontro bastante para todos eu também queria agradecer demais foi muito bacana muito legal pessoas ouvindo com muita atenção né e um debate ontem foi mais quente né teve o Ayald estava tentando tacar fogo no parquinho mas ontem foi mais muito bacana mesmo a proposta que vocês fizeram desses encontros aqui muito legal o fato de estar depois disponível para a gente poder assistir porque tem algumas coisas que tem que né depurar um pouco ainda então queria agradecer demais o convite e que vou continuar acompanhando o curso Alexandre eu juro que foi sem querer tá Anderson bom obrigado mais uma vez né pelo convite foi um prazer imenso estar aqui nessa mesa virtual e assim como a Karina falou né algumas pessoas fazendo perguntas no chat pessoas também que eu admiro muito fazendo a gente pensar se questionar e e e essa oportunidade de novo de pensar algumas coisas que há um tempo eu 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 não pensava voltava na gaveta né porque ando dando muita aula na vida então vou ali abro a gaveta falo bom eu vou deixa eu tirar aqui esse texto da gaveta deixa eu mexer nele novamente e esse convite me me incentivou me motivou muito né a a a trabalhar com algumas coisas que estavam ali no forninho né e agradecer então a a o convite para participar aqui não conheci o Alexandre o Ayaldo a Karina mas foi um prazer grande conheci a a Patrícia e foi um prazer em revê-la aqui Patrícia suas considerações eu quero agradecer todo mundo bom é uma felicidade imensa fazer parte desse desse encontro é e fomentar o o estudo e a leitura atenta é da produção da prática enfim fomentar o olhar dialético como o professor Flori falou é sobre a a experiência cultural recente brasileira que foi tão escamoteada e e que cuja memória foi devassada então a gente tem a responsabilidade ética de retomar isso com olhos críticos por isso eu agradeço muito a solidariedade e o compromisso dos convidados de estarem aqui conosco muito obrigada de verdade eu também quero agradecer imensamente por poder fazer parte dessa mesa né esse balanço crítico aí importante esse evento na verdade está sendo de muito aprendizado né e aí chamando todo mundo também para a mesa de amanhã às 10 horas formas do popular no teatro de Augusto Boal com a mediação da nossa líder Patrícia Freitas e a presença dos professores doutores Rafael Vlasboas Paulo Biltoledo e Sérgio de Carvalho a noite também tem mesa e a gente vai seguindo aí até sábado aí Aldo a gente é um coletivo você fala líder acaba com o grupo acabou agora sinto muito sinto muito então é isso gente boa noite com essa garfa imensa a gente termina aqui e aí e aí